No longo caminho No caminho de Emmaus Sem a presença de Jesus É triste o jornadear Mesmo em companhia de alguém Mas se este alguém não é Jesus Penoso é o caminhar Eis que de repente o Mestre chega Com sua voz suave e meiga Transmitindo a paz Viajantes tristes de Emmaus Consolados por Jesus Já não lamentam mais Fica comigo Fica Não vás embora Fica Escura é a noite Fica Não te ausente, Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser A Tua voz Produz no meu viver A segurança Que eu preciso Pra vencer Mestre Fica No caminho Mestreito Bracião Os salvos não tropeçarão Jesus os guiará Seus ensinamentos Qual fanal Enche de luz O peregrino E firma o seu andar O terno olhar Do salvador Acalma o pobre Viajou E renova Seu ser O caminho É longo Mas tem luz A companhia de Jesus Faz o fiel Vencer Fica comigo Fica Fica Não vás embora Fica Escura é a noite Fica Fica Não te ausente, Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser A Tua voz Produz no meu viver A segurança Que eu preciso Pra vencer Mestre Mestre Fica Mestre Fica Mestre Fica Mestre Fica Tchau.